Sente aqui comigo no sofá Seu amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Se vai embora ou fica comigo Se vai embora ou fica comigo Se vai embora ou fica comigo Sente aqui comigo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas luz incomodada é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo